Pronto! Agora é só enxaguar! Vida de loja! Se inscreve e vem brincar! Freddino, o que você está fazendo aqui na minha cozinha? Andando de lá e pra cá? Ah! Sabe o que é? É que eu estou morrendo de fome! E eu queria saber o que vai ter do almoço! Ah! É isso, né Freddino? Bom, eu já vou começar a fazer o almoço e pro almoço de hoje a gente vai ter uma saladinha e também bife E vou fazer batata frita pra você! Opa! Que delícia! Não vejo a hora de ficar pronto pra eu comer! Então vamos lá Freddino, eu vou começar fazendo a sua salada! Que lindo que ficou esse brócolis! Vamos fazer uma cenoura! Adoro cenoura! Que bom Freddino! Opa! Vamos fazer um tomatinho! Opa! Também adoro tomatinho! Que bom Freddino! Vamos fazer o tomatinho! Vamos fazer o tomatinho dos dois lados! Olha que fofinho o tomatinho! Sai a metade! Muito lindo! Olha que fofinho o tomatinho! A outra metade do tomatinho! A outra metade do tomatinho! Que fofinho! Agora vamos fazer os cogumelos! Olha que bonitinho! Vamos fazer aqui então Freddino a batatinha frita que eu prometi pra você certo? O legal disso aqui que já é a frigideira aqui mesmo! Já vai sair o formato da batatinha e ao mesmo tempo já vai fritar! Opa! Adoro batata frita! É eu sei né Freddino! Vamos lá! Que legal! Saíram todas as batatinhas aqui! Freddino olha só como está ficando bonito o seu prato! Opa! Agora só falta a gente fazer a carne! Vamos lá! Muito bem Freddino! Então vamos ligar agora o nosso fogão elétrico! Vou pegar a nossa frigideira! E agora eu vou pegar as carnes! Eu já trouxe aqui uma carne! Eu vou fazer duas carnes pra você! Opa! Opa! Adoro bife! Hohohohoho! É muito bom mesmo né Freddino! Que seru gostoso! Tá pronto! Agora vamos colocar aqui no seu pratinho! Opa! Vamos lá para a mesa! Demorou Pronto Freddino Está aqui o seu almoço pronto Seu prato está bem colorido Quero tudo Calma aí Freddino Que eu vou trazer algo para você beber Olha aqui o seu copinho de suquinho Ai que delícia Quero tudo Tudo Então abre o bocão que lá vai Vou começar com a carne Mais uma carninha Agora vamos no Prócolis Freddino Abre o bocão Adoro o Prócolis Que bom Uma cenourinha Uma cenourinha Os tomatinhos Os cogumelos Agora batata A batatinha vai Tá bom Freddino Abre o bocão Que é isso Freddino É muito gostoso É muito gostoso Dá o suco para mim E agora Freddino O que a gente tem que fazer Depois que a gente almoça E come um pratão bonito Como esse que você comeu Come sobremesa Não Freddino Hoje não tem sobremesa Escovar os dentes Isso mesmo Freddino Muito bom Vamos lá Tava tudo muito bom Pronto Agora é só enxaguar Agora sim Você voltou a ser o nosso Freddino Legal Quero só mais um chocolatinho Bem docinho Freddino Brincadeirinha Oi galerinha Não se esqueça de ver O vídeo anterior Tá muito legal É só entrar na descrição Do vídeo E clicar no link Que está lá Tchau